É o DJ Lucas Beat que tá chamado no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais E se eu tiver com mais Sempre há dois, eu tô com três no recado Pachau, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pesante em você Posso até ficar com elas, mas é pesante em você É o DJ Lucas Beat que tá chamado no grau Posso até ficar com elas, mas é pesante em você É o DJ Lucas Beat que tá chamado no grau Posso até ficar com elas, mas é pesante em você É o DJ Lucas Beat que tá chamado no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais E se eu tiver com mais E se eu tiver com mais Sempre há dois, eu tô com três no recado Pachau, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pesante em você Posso até ficar com elas, mas é pesante em você